Bem melhor nesse jogo do que nas últimas partidas do Vasco. Eu também, Eric, concordo contigo. Luiz e o João Lucas ficou caído ali, sentindo a perna esquerda, e aí o próprio árbitro já avisou que ele não vai conseguir continuar. As alterações, então, a saída do Paier para a entrada do Coutinho e a saída do Puma Rodrigues para a entrada do Paulo Henrique. Galera estava querendo... Verrete ajeita para o Coutinho. Felipe Coutinho acreditou, Bosa atira. Tem cruzamento na grande área, tentativa no jogo. Chamando a experiência, o talento, o craque, Felipe Coutinho. Ganhando o Paulo Henrique. Coutinho, Leandrinho. Na direita, o organizador é Felipe Coutinho. Piton, Coutinho. Piton, um Vasco, um Juventude. Felipe Coutinho dá um tapa na frente. Passa pelo Everton. Coutinho tenta entrar na grande área. Conseguiu. Coutinho cruzou. Eles esperam o cruzamento. A bola vem na segunda trave. A tentativa de caminho. Leandrinho ganha. Coutinho, na categoria. Esforça. Coutinho cobrando escanteio na direção do Maicon. Mas a bola pode chegar no Felipe Coutinho. Sai com o boleito. Por isso a insatisfação do torcedor aqui em São Januário. Mas no primeiro tempo, o esforço fez um bom primeiro tempo. Felipe Coutinho. Briga pela posse de bola. Souza. Felipe Coutinho. Piton. Garoto é bom de bola. Chama Felipe Coutinho. Pediu o raia na esquerda. Trabalha com o Coutinho. Primeiro ficou. Felipe Coutinho. Tenta um segundo drible. Souza ajeitou o tal do Vasco de Felipe Coutinho. 41. Coutinho. Paulo Henrique. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Dominou na boa. O cruzamento na segunda trave. A bola caiu e perdeu. Lá vem o Vasco com o Felipe Coutinho. Berrete. Felipe Coutinho. Tem o Rayan na direita. Tem o Leandrinho na esquerda. Ele viu e errou. Deu um preso.